Fábrica da Suzano, papel e celulose, abre diversas vagas de emprego para nove setores nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Suzano está com vagas de emprego disponíveis em suas indústrias de papel e celulose nos seguintes estados, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e São Paulo. A maior produtora global de celulose de eucalipto, uma das dez maiores de celulose de mercado e que lidera o mercado de papel do mundo, a Suzano se faz presente no cotidiano dos brasileiros, nas folhas de caderno, nas fraldas de bebês, em copos e embalagens sustentáveis, em papéis absorventes e muito mais. Se você tem interesse em trabalhar nessa importante empresa, fique atento às vagas de emprego que ela está oferecendo atualmente. Estão designados alguns dos cargos concedidos aos requisitos necessários e algumas das oportunidades de emprego ofertadas. Os pré-requisitos gerais para as vagas de emprego da Suzano, nesta sessão, são ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e morar na cidade ou região próxima vaga disponível. Conversão de papel Tissue, Belém. Logística, Belém. Operação de preparo da madeira para São Paulo. Agora vagas para a área comercial. Supervisão de merchandising para Recife. Agora para Florestal. Análise de silvicultura para Mucuri. Operação logística florestal para Três Lagoas. E por último, gente e gestão. Vagas são para assistência em recursos humanos para a cidade de Suzano e consultoria em recursos humanos para Limeira. Lembrando que eu informo apenas as vagas ofertadas. Os requisitos estarão abaixo especificados na descrição do vídeo, junto com o link para vocês acessarem a página da empresa. Como se candidatar às oportunidades de emprego da Suzano papel e celulose? Para conhecer todas as vagas e obter maiores especificidades de cada uma, a fim de descobrir qual melhor se encaixa para você, basta clicar no link que estará abaixo na descrição do vídeo. Ao acontecer o redirecionamento para o site da empresa, envie o seu currículo. Beleza, pessoal? Então é isso. Fábricas da Suzano, papel e celulose abrem diversas vagas de emprego para nove setores nas regiões. Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações. Um forte abraço. Até a próxima. Adissumos.